Se nós não valorizarmos o sistema político brasileiro, nós certamente estaremos caminhando para o autoritarismo, para o pensamento autoritário, para a saída autoritária, para a saída, Tereza, do Salvador da Pátria, que é uma saída autoritária. Então, nós temos que recuperar o espaço político como espaço da construção do consenso, das mediações, da superação das contradições. Portanto, se nós tivermos de fazer com que o Brasil cresça num ambiente democrático, de fortalecimento institucional, esse crescimento vai se dar no espaço político.